São Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Estamos entrando no ar com o programa Debate na Rio, Jornalismo Espírita Interativo no Ar. Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou aqui, como sempre, muito bem acompanhado. A minha direita, ele, a Luísio Guigino, que está tentando encontrar o aplicativo do Facebook no próprio celular. Seja bem-vindo, Luísio Guigino. Um abraço a todos os amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. E ela, hoje temos grandes novidades no Facebook, né? Ela voltou. Tem música de Aleluia aí? Ela voltou para o Facebook. Maria de Fátima Miranda. Seja bem-vinda ao Facebook e ao programa. Muita paz, pessoal. Agora vai ser milhares de pedidos de amizade. Fátima Miranda. Vocês vão achar a Miranda no Facebook. E ele, João Nogueira. Seja bem-vindo. Obrigado. O homem do caminho do Senhor. Graças a Deus. Tentando encontrar o caminho do Senhor dentro de mim. É isso aí, né? É isso aí. É importante. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar hoje sobre o Consolador Prometido. Mais do que nunca, a humanidade precisa de consolação. Um momento difícil que estamos passando, seja em nossas vidas, seja em nosso país, no nosso planeta. Um momento de transição planetária. Estamos caminhando, né? De um mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina, para nos tornarmos um mundo de regeneração. Mas isso envolve muitas dores, muitas dificuldades. Jesus já alertava sobre isso no Apocalipse de João, falando sobre o final dos tempos, né? Que seria essa transição que nós estamos passando. Que seria uma época de muitas provações, de muitas dificuldades. E mais do que nunca, precisamos do Consolador Prometido. E Jesus promete um Consolador que ficaria eternamente conosco. E o Espiritismo veio. Mas como é que é isso? Por que o Espiritismo é esse Consolador Prometido? Vamos tentar entender isso. Será que o Espiritismo é a melhor religião que existe? Fora do Espiritismo não há salvação? Então, vamos ver durante o programa, com a Luísa, com a Miranda, com o João, o que é ser o Consolador Prometido? E como a doutrina espírita pode ser esse Consolador em nossas vidas? Para isso, já adiantei o tema, você pode participar, mandando as suas perguntas, a sua participação, uma contribuição com o programa. O telefone é o 3386-1400, 3386-1400, ou você também pode mandar mensagem de texto pelo WhatsApp, no telefone 984867633. 984867633. A Xelinha está lá me olhando, eu vejo que ela está lá ansiosa para receber muitas ligações, né? Então, vamos ligar para a Xelinha, ela está a posto já. Mandar um abraço também para quem está acompanhando a gente pelo ZYJ462, 1400 kHz AM. Então, nossa grande audiência do Radinho de Pilha, pessoal que nos escuta 24 horas por dia, a gente está falando toda semana que... Haja pilha! Muita pilha, né? Mas vale a pena, é um investimento muito bom. Tem pessoas que saem de casa, a gente teve uma ouvinte que esteve aqui conosco, e ela falou que saiu de casa, mas deixou a rádio ligado lá. Inclusive o gato dela estava escutando a rádio Rio de Janeiro. Então, o gato é evangelizado também. Lá em casa o rádio, desculpa, Eduardo, lá em casa o rádio fica direto na rádio Rio de Janeiro. 24 horas por dia. Não tem obsessor que aguente isso, né? Nem eu de vez em quando. Até você não aguenta. Eu como obsessor não aguento. Não aguento, né? Aí eu saio de obsessão. Mas um grande abraço a todos vocês que nos acompanham. Dona Adalgisa, ela vai fazer seus 90 anos, escuta a rádio Rio de Janeiro de noite. Um grande abraço. As Marias de Fátima, tem uma legião de Marias de Fátima, ouvintes da rádio Rio de Janeiro. Não dá nem para citar uma por uma, porque são todas Marias de Fátima. Tem uma representante aqui, homenageando a todas as Marias de Fátima. A Luísa tem pouco. A Luísa não tem pouquinho. Mas esse que está aqui já basta. Chega. Então, um grande abraço também a quem nos acompanha pela internet. Na internet vocês podem nos acompanhar ao vivo pela imagem também. Em www.radiorridejaneiro.am.br Então, na Rádio Rio de Janeiro, você vai lá no site da rádio, na opção do menu, na parte superior esquerda, e lá tem a opção ouça ao vivo ou veja ao vivo. São essas duas opções que vocês têm lá, tanto para ver como para ouvir. Se tiver com seu smartphone ou tablet, basta você também acessar o site e você vai na opção ouça ao vivo. Então, você vai poder tranquilamente, de qualquer lugar do Brasil e do mundo, ouvir a Rádio Rio de Janeiro. E o Aloysio não consegue abaixar aqui o som do... Ele está aumentando. Ele está tentando abaixar o som, mas não consegue abaixar. Ele aumentou mais ainda. Agora ficou bom, Aloysio. Agora está bem razoável. Para dar um eco, para dar uma emoção. Vocês veem a situação aqui. A Miranda nem pegou ainda. Está aqui para botar no Facebook e compartilhar. Então, o pessoal do Facebook, ajudem a Miranda, ajudem o Aloysio a compartilharem o programa. Já conseguiu, Aloysio? Já. A Aloysio já conseguiu. A Miranda nem tentou ainda. Depois eu vejo para ela. Vamos compartilhar o programa. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela ajuda. A gente divulga o programa com antecedência. As pessoas participam, opinam. Isso nos ajuda a construir o formato que nós vamos dar ao programa. E, sem mais delongas, porque senão Aloysio vai me dar bronca, vamos ler a página que serve de base para o nosso estudo, para o nosso debate de hoje, que é justamente do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo... Seis. Seis. O Consolador Prometido. Então, Kardec começa colocando uma citação do Evangelho de João, no seu capítulo 14, 15 a 17 e 26. Diz o seguinte, Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E aí Kardec traz aqui a seguinte mensagem, Jesus promete outro Consolador, é o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhece, pois que não está suficientemente maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito da Verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não pôde dizer tudo. Se ele vem fazer lembrar o que o Cristo disse, é que seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, no tempo assinalado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade preside ao seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse em parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras e alegorias. Levanta o véu propositalmente lançado sobre certos mistérios. E vem, por fim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da Terra e a todos os que sofrem ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Então, estão aí as palavras de Allan Kardec explicando por que o Espiritismo é o Consolador Prometido por Jesus. E agora, nós vamos ouvir os nossos debatedores para desenvolver esse assunto. E a pergunta da produção do programa é a seguinte, por que o Espiritismo é o Consolador Prometido? Aloysio Guigino, seja bem-vindo. Muito obrigado. Nosso abraço, mais uma vez, aos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, nós não precisamos pensar muito para podermos afirmar isto, porque basta que nós sigamos os ensinamentos de Jesus que estão aqui colocados através dos registros de João no seu Evangelho segundo João. Então, nós vemos que o Espírito de verdade é, na realidade, aquele que está à frente desse prosseguimento das palavras de Jesus quando ele nos promete um outro Consolador. Então, se é outro Consolador, não é Jesus que volta. Existem determinadas que é morte, não. Não, é para você falar aqui, senão os nossos ouvintes vão reclamar. Então, nós vemos aqui, certo, que Jesus promete um outro Consolador. Isto é, de alguma forma, algo que virá para nos consolar. E nós sabemos, nós entendemos, nós podemos confirmar que a doutrina que vem dos Espíritos, que estará conosco por todos os tempos, não é nenhum encarnado, porque senão não estaria conosco por todos os tempos. Então, vem através de quem? Vem através dos Espíritos que se pronunciam, certo, nessa invasão organizada da espiritualidade para nos trazer não uma nova religião. O Espiritismo não é uma nova religião. Da mesma forma como Cristo não veio fundar uma nova religião, ele veio dar prosseguimento e cumprimento às leis divinas. O Espiritismo também não veio como uma nova religião. Ele veio ampliar a nossa capacidade de percebermos aquilo que Jesus nos ensinou. E é por isso que nós dizemos que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, onde estão isentas ali todas as alterações inseridas pelo homem. E o Espiritismo, dentro da sua proposta de contribuir para transformar a humanidade moralmente, é uma doutrina acima de tudo consoladora e é uma doutrina esclarecedora. Então, pelo esclarecimento, nós alcançamos o entendimento e pelo entendimento nós temos a força necessária para que continuemos a nossa caminhada com a consolação que a doutrina nos traz. Por isso, a doutrina dos Espíritos pode ser considerada como consolador prometido para todos nós, que nos mostra caminho, nos ampara, nos orienta, nos fortalece na nossa caminhada. Vamos agora ouvir Maria de Fátima Miranda, ouvimos a Luísio Guigino, também respondendo a pergunta da produção do programa Por que o Espiritismo é o consolador prometido? Miranda. Muita paz. Quando Jesus chegou até nós, estávamos mergulhados na compreensão de um Deus Senhor dos Exércitos e ele vem e nos apresenta o Pai Celestial. Mas ele sabia que ainda não tínhamos maturidade para compreender a profundidade da generosidade desse Pai que é amoroso, bom, justo, onipresente, onipotente, onisciente. E ele nos promete que rogaria ao Pai, se nós o amássemos, ele rogaria ao Pai e nos enviaria outro consolador, que é a doutrina espírita. Então, o consolador prometido é o cumprimento da promessa do Cristo. E o Espiritismo, ele tem aspectos de ciência para atender a nossa necessidade de raciocinar. Nós somos espíritos, seres inteligentes. Ele tem aspecto filosófico para nos auxiliar a meditar e compreender a grandeza desse Pai e o nosso cumprimento do dever de filhos que precisamos desenvolver. E tem aspectos religiosos porque vai nos convidar a uma mudança de comportamento onde nos fará apresentar o Pai através das nossas ações por onde nós passarmos. Então, o Espiritismo é o consolador prometido porque é o cumprimento da promessa do Cristo. E no item 5 desse mesmo capítulo quando ele diz venho como outrora aos transviados filhos de Israel nos dá a prova de que é Jesus voltando para nos explicar de forma inconfundível quem é Deus, quem somos nós e os nossos deveres. Vamos também agora ouvir o nosso companheiro João Nogueira respondendo a pergunta da produção do programa por que o Espiritismo é o consolador prometido. Boa tarde a todos. É prazer estar aqui no debate na Rio. Estreando no debate na Rio graças a Deus. Você já veio aqui já. No analisando os fatos sim. No debate não. Você tem vindo tanto aqui no analisando que eu achei que você já tinha vindo na segunda-feira também. Ainda não, ainda não. Hoje é o, digamos assim, é o debut. Mas você quando analisa os fatos você debate. É com certeza. Então está tudo bem. Não resta dúvida. Mas o que nós temos aí sempre nós vemos a história desde Moisés quando ele fala com o citado Deus que é o Iavé e a história vem nos contando que o Iavé está sempre em contato com o povo hebreu conduzindo esse povo hebreu para descobrir algo muito mais profundo do que simplesmente comer, beber e existir. Mas sim algo muito maior e ele quando você analisa a Bíblia o Antigo Testamento tem um trecho que é absolutamente fantástico que está em Malaquias que é o último dos profetas o último livro do Antigo Testamento em Malaquias 3.1 diz o seguinte Iavé falando Iavé falando eis que eu envio adiante de mim o meu anjo que preparará o meu caminho diz Iavé em algumas traduções a gente sabe que traduções bíblicas existem que são muito mais traições do que traduções mas a gente entende que somos seres humanos cada um puxando a brasa para a sua sardinha e acaba virando algo mais difícil de se compreender mas a tradução que nós utilizamos muito é a tradução do Carlos Juliano Torres Pastorino que ele utiliza o códice do quarto século que é exatamente o código o código a cópia mais antiga que existe e ela traz ele traz espírito aliás Iavé diz Iavé que enviaria o seu anjo no mesmo Malaquias capítulo 4 versículo 5 ele diz que enviará Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor muito bem nós sabemos que Elias e João Batista são exatamente o mesmo espírito como Jesus mostra lá em Mateus capítulo 11 versículo 14 este é o Elias que estava destinado a vir falando a respeito de João Batista e quem está falando é Jesus então quem era Iavé? o próprio Jesus e ele diz por exemplo em nós podemos ver em João o Evangelho de Jesus segundo João esse trecho que você leu até se encontra no versículo 26 mas o Consolador e aí tem algumas versões que traz o pastorino traz como Paráclito e não Consolador a palavra Paráclito que vem do grego Paráclitos que significa aquele que consola ou conforta aquele que encoraja e reanima aquele que revive aquele que intercede em nosso favor como um defensor numa corte quando a gente vê isso essa definição a gente entende que o Consolador ou Paráclito é a doutrina espírita e é o Espírito de verdade o nosso Mestre Jesus que nos traz como ele diz aqui preside ao advento se a gente quiser ter mais uma prova de que Jesus e o Espírito da verdade são o mesmo nós vemos o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo no item 5 venham como outrora os filhos transviados de Israel e essa mesma mensagem que está assinada por o Espírito da verdade está no livro dos médiuns capítulo 31 dissertação 9 onde Kardec revela que quem assina é Jesus de Nazaré a mesma mensagem então quem tem mais moral de trazer uma revelação se não o próprio Yavé Jesus Espírito da verdade ele está no princípio no meio e no fim está aí a doutrina espírita o paráclito ou o consolador prometido é isso nos remete a uma questão a Luiz que muitas pessoas colocam assim quem não é espírita vocês dizem que o Espiritismo é o consolador prometido então ele quer dizer que ele é melhor do que as outras religiões ele é superior quer dizer que quem não é espírita está num patamar abaixo e aí antes até de você responder eu vou trazer a questão 842 do livro dos Espíritos de Allan Kardec que Kardec questionou da seguinte forma a espiritualidade por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade a que tem o direito de se apresentar como tal então Kardec questionou todas as doutrinas alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade qual delas pode realmente se considerar como tal e os espíritos responderam a Kardec será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer isto é pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação esse o sinal porque reconhecereis que uma doutrina é boa visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus não pode deixar de ser falsa e perniciosa uma das coisas que eu mais gostei quando conheci a doutrina espírita que mais me chamou a atenção é aquele capítulo de Evangelho segundo o Espiritismo que o título é Fora da Caridade Não Há Salvação quando eu vi que a doutrina espírita ela não se colocava como a melhor mas se colocava como aquela que vinha trazer o Evangelho de Jesus e o Evangelho de Jesus coloca pra gente que o caminho da verdadeira salvação é o amor é a caridade aí eu entendi que eu tinha encontrado o que eu realmente estava procurando porque não importa se você é católico não importa se você é evangélico se você é budista se você é hinduísta não importa se você é ateu importa se você realmente ama o teu próximo então Aloysio não há porque as pessoas entenderem de uma forma equivocada quando se diz que o Espiritismo é o consolador prometido isso não quer dizer que nós sejamos superiores às outras religiões ou aos outros religiosos você na sua colocação nessa pergunta do livro dos Espíritos você nos traz uma reflexão que é muito importante que é fundamental a religião não é uma questão de competição entre as crenças a religião é uma questão de nós buscarmos um caminho que nos leva a nos aproximarmos de Deus é o religare certo então o termo religião vem do religare que tem esse significado é nos é buscarmos nos aproximarmos de Deus então o próprio Espiritismo ele responde essa questão não existe uma religião melhor do que a outra existem aquelas compreensões aquelas verdades aquelas orientações que nos levam a nossa transformação e que nos levam a nos aproximarmos cada vez mais de Deus quando nós nos remetemos ao passado nós verificamos o seguinte Jesus fundou uma nova religião não Jesus não veio destruir a lei mas dar-lhe cumprimento Jesus era judeu certo então o que ele veio ele veio tirar extirpar das práticas daquela época tudo aquilo que o homem havia inserido certo então Jesus nos trouxe um código moral certo um código de amor a religião que melhor os conceitos trazidos por Jesus dizem respeito sempre a vida futura é o eixo dos ensinamentos de Jesus a vida futura e nos mostra sempre caminhos nos mostra colocações que nós devemos entender para podermos praticar o espiritismo nada mais faz do que isso também certo então o espiritismo ele busca recuperar esses ensinamentos Jesus na sua maior pureza e visa com isso nos preparar nos orientar para que nós aqui possamos ter uma vida em que os nossos valores sejam os valores morais o espiritismo não faz proselitismo isto é não prega a conversão dos outros para a doutrina dos espíritos o espiritismo é um código moral até hoje se discute se o espiritismo é religião ou se é moral um código moral e eu diria que pode ser entendido como religião se nós entendemos a religião como um caminho que nos leva a nos aproximarmos de Deus sem os rituais sem a hierarquia sem aquilo que nós encontramos nas religiões normais mas em síntese é um código moral e isto ou esta é a proposta do espiritismo é isso aí já chegou o nosso tempo estourou Claudinho já está de cabelo em pé ali na volta do intervalo vamos continuar falando sobre isso dizendo se o espiritismo é a religião do futuro se nós estamos vivendo o apocalipse que Jesus traz lá em João porque mesmo conhecendo estudando a doutrina espírita temos tanta dificuldade em superar os nossos problemas emocionais e morais enfim tem muita coisa pela frente sem contar as participações de vocês já voltamos Graças a você como membro do Clube da Fraternidade sendo este elo forte este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro estamos nas redes sociais diariamente do meio dia às cinco da tarde transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook você pode acompanhar curtindo comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no Youtube visite nosso site e conheça melhor a nossa programação rádio rio de janeiro ponto am ponto br devido ao grande sucesso da peça Paulo Estevam ou musical haverá uma apresentação extra no dia primeiro de julho às dezesseis horas uma peça de Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel com a direção geral de Caíque Assunção o elenco é de primeira linha com a Natasha Mequena Ariovaldo Filho Caíque Assunção Haroldo Mendonça e Marcelo Daimão repetindo a apresentação será no dia primeiro de julho domingo às dezesseis horas no Teatro Rival Pedro Brás o ingresso é sessenta reais a inteira e todos que levarem um quilo de alimento pagam a metade a venda é na beleteria do Teatro Rival ou pelo site eventin.com.br endereço Rua Álvaro Alvin 33 Cinelândia telefone para mais informações dois dois quatro zero quatro quatro meia nove Conheça a revista Cultura Espírita a cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia ciência psicologia espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em Esperanto Cultura Espírita grande circulação no Brasil em mais dezoito países leia e assine Revista Cultura Espírita uma publicação do ISEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil informações e assinaturas dois dois três quatro um zero meia zero ou pelo e-mail revistaculturaespírita arroba gmail ponto com Você que é empresário pequeno ou grande porte diretor comercial ou gerente de mídias de sua agência de publicidade coloque a Rádio Rio de Janeiro mil e quatrocentos AM na sua programação de anúncios Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro são formadores de opinião e podem fazer a diferença na divulgação e consumo dos seus produtos Entre em contato pelo telefone DDD 21 3386 1404 ou pelo e-mail marketing arroba rádio rio de janeiro ponto AM ponto BR Estamos esperando por vocês O Brasil terá pela primeira vez uma base nacional comum curricular documento é democrático e respeita as diferenças todos os estudantes terão os mesmos direitos de aprendizagem Vale para o estudante do Piauí? Claro E para alunos de Santa Catarina? Vale para todos os alunos do país E se a base da educação é a mesma as oportunidades também serão Saiba mais em base nacionalcomum.mec.gov.br Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso O que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese que completa este ano 150 anos Nos dias 12, 13 e 14 de outubro venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro Faça já a sua inscrição pelo site www.serge.org.br CYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 30 minutos Debate da Rio Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta apresados ouvintes com o programa Debate na Rio O Luiz está agitado hoje ele vai se acalmar ele hoje está agitado Miranda dá um passo aí no Luiz Alguém mexeu na água Alguém mexeu nesse o que você tomou aí nessa água aí São posturas que a gente vai vendo dentro do Espiritismo que isso causa uma agitação interna Ebulição Dentro do movimento A Elisabeth Elmor Viana falou assim Abraça toda a bancada especialmente ao mestre Aluísio Quem que falou isso? Foi a Elisabeth Elmor Está aqui no Facebook Nosso abraço Devolvo o abraço com muito carinho Falei Elisabeth A ver se ele se acalma que ele hoje está tenso Então sejam todos muito bem-vindos ao Debate na Rio Estou aqui com o mestre Aluísio Guigino Maria de Fátima Miranda João Nogueira Estamos falando sobre o Consolador Prometido por Jesus O Espiritismo Já falamos no primeiro bloco de que apesar de o Espiritismo ser o Consolador Prometido ele não é o único caminho O único caminho é o amor Jesus diz Eu sou o caminho a verdade e a vida Ninguém vai ao Pai se não por mim Aí as pessoas falam assim Ah, está vendo como Jesus era vaidoso Jesus fala que ninguém é o Pai se não por ele Ele não estava dizendo por ele pessoa Ele estava dizendo por aquilo que ele estava ensinando que era o amor Vê como nós distorcemos Dizer que Jesus estava sendo vaidoso é não ter entendido nada da mensagem do Cristo Jesus na realidade é o grande médium de Deus E veio trazer o que? Veio trazer a lei de Deus Exatamente Por isso era o caminho Por isso era o caminho Exatamente Então sejam todos muito bem-vindos pelo caminho do Senhor o caminho do debate na Rio o caminho da doutrina espírita E você que não participou ainda participe Já vou trazer aqui as participações de vocês antes que vocês briguem comigo O telefone é o 3386-1400 3386-1400 WhatsApp 98486-7633 98486-7633 Mandando também um abraço a quem nos acompanha pelo radinho de pilha nos 1400 kHz AM Para quem nos acompanha pelo site da Rádio Rio de Janeiro em www.radioredejaneiro.am.br E para quem nos acompanha pelo Facebook Sempre fazendo aí o pedido a quem nos acompanha pelo Facebook Caso você esteja gostando do programa vamos compartilhar esse programa porque é uma forma de divulgar a doutrina espírita e a Rádio Rio de Janeiro Sem contar que você vai estar levando um conteúdo que tem por objetivo levar consolação esperança a quem está sofrendo Agradecer aqui a Roberta da Califórnia mandou mensagem para a gente para o WhatsApp Ela diz Amo esse programa Sempre esclarecedor Desde que nasci fui embutida na doutrina espírita pela minha família Gostou do embutida? Hoje vivendo fora do país Ela está nos Estados Unidos lá na Califórnia Somente através da Rádio Rio de Janeiro Me mantenho viva na doutrina E entendo tudo que acontece em minha vida Tenho a plena certeza que a doutrina espírita é o consolador prometido Pois conseguimos entender o porquê das coisas Um grande beijo da Roberta aqui na Califórnia Nós que agradecemos Roberta E aí nós vemos a importância da Rádio Rio de Janeiro Quem está fora do país Quem está num leito com uma doença não pode ir à casa espírita A Rádio Rio de Janeiro leva a doutrina espírita até você Com diversos programas com diferentes enfoques Mais do que nunca nós vemos o quanto a Rádio Rio de Janeiro é importante para o movimento espírita do Rio de Janeiro do Brasil e do mundo Agradecemos profundamente de coração a todos que fazem parte do Clube da Fraternidade que ajuda a manter a Rádio Rio de Janeiro no ar Então você que está nos ouvindo participe auxiliar a Rádio Rio de Janeiro com uma contribuição a partir de 20 reais mensais nos ajuda a fortalecer a rádio a levar um conteúdo cada vez melhor para todos sobretudo para aqueles que estão em sofrimento Então muito obrigado aqui a Roberta da Califórnia A Maria Clarice também mandando mensagem para a gente Ela diz assim Sempre digo que a melhor religião que a melhor religião é a que melhorar o homem amar o próximo como a si mesmo Com certeza Maria Clarice Luiz Délia do Governador Tudo que foi dito na abertura do programa ou seja sofrimentos dores e transição do planeta Terra tudo isto não seria um diálogo inconsciente com a eternidade Com certeza A palavra de Jesus é uma palavra de vida eterna para sempre A Rosane Ferreira Ela diz A doutrina espírita é o futuro das religiões Com certeza Manda abraços a Miranda e a toda a equipe Muito obrigado Rosane Mas quem aqui tem um ouvinte aqui que mandou vibrações positivas mas não se identificou Pessoal que está entrando pelo Facebook a Norma Pereira Elisabeth Souza Elce Maria Úrsula de Oliveira Neves que por acaso é minha esposa E aí Miranda Luiz Felipe Coelho que sempre reclama que eu não mando abraço e beijo para ele Um grande abraço Luiz Felipe para sua mãezinha querida que também é uma mãe para mim a Dona Ângela Mais quem aqui vamos lá Isabel Mirandela um grande abraço minha amiga tão carinhosa Carmen Neves Ana Paula Coelho a família Coelho está aumentando aqui Andréa Carla lá da é da Paraíba Andréa eu sempre esqueço mas eu sei que a Andréa fala lá do Nordeste a nossa audiência cada vez mais chegando longe estamos conquistando o Brasil e o mundo a Luiz Guigino olha que maravilha você que é um homem viajado o Paulo Bonique o Beto Orlando está mandando um monte de sorriso aqui para a gente Janaína Argolo Guimarães Alexandra Lima grande amiga sempre presente Maria Gelaber Ana Maria Ramos mais quem estou falando o nome do máximo que eu possa Luisa Cortez a Miranda está vendo aqui Maria Helena estava vendo Maria Helena Dinha Uma Maria Helena Dinha Uma que ela botou o dedo foi tudo para o brejo ali a Júlia Medeiros Andréa Xavier Shirley do Rosário a audiência enorme da Rádio Rio de Janeiro na União Espírita Carlos Chagas por quê? porque o Eduardo frequenta a União Espírita Carlos Chagas alguém tem que me prestigiar Luiz Guigino nem que seja o povo lá do centro entendeu? um grande abraço a todos da União Espírita Carlos Chagas do Lar de Tereza a grande audiência do Lar de Tereza por quê? porque a Luiz Guigino está aqui e eles estão nos prestigiando né o Centro Espírita Bezerra de Menezes lá da de Cascadura e o Caminho do Senhor que é aonde? Pra Gipina e Guaratiba todos os nossos centros aqui nos prestigiando vamos então retomar aqui a questão do Consolador Prometido já com uma eu tinha anunciado antes do programa que é a pergunta daqui a pouco ele vai falar sobre Madre Tereza segura a Madre Tereza aí pra gente Aluísio por que mesmo conhecendo a Doutrina Espírita que é o Consolador Prometido nós temos tanta dificuldade em superar os nossos problemas emocionais e morais quer dizer a gente está de posse de um tesouro que é a Doutrina Espírita nós conhecemos algo que pode mudar as nossas vidas Jesus falava do Evangelho e mostrava que todos nós podemos mudar as nossas vidas e ele dizia vós sois deuses vós podeis fazer tudo que eu faço e até mais brilha a vossa luz o que está nos faltando Aluísio a gente conhece a Doutrina Espírita mas parece que a gente não consegue caminhar como deveríamos a Doutrina dos Espíritos é uma é um código de conduta é um código que nos traz explicações nos mostra e nos traz uma chamada a nossa racionalidade porque é uma doutrina racional a reencarnação é a única maneira de nós explicarmos e entendermos muitas coisas que acontecem ao nosso redor então é uma doutrina que nos traz um apelo muito forte a racionalidade mas nós não somos seres exclusivamente racionais nós somos seres ainda muito emocionais então nós muitas vezes abafamos a nossa racionalidade pela emoção e quando nós abafamos a nossa racionalidade pela emoção nós encontramos ou começamos a encontrar dificuldades para fazermos alguma coisa que a nossa emoção muitas vezes impede ou dificulta o nosso caminhar e a nossa emoção nós temos que tratá-la como nós devemos tratar as paixões dominá-las certo? porque senão ela nos leva para onde nós não queremos ou muitas vezes impedem que nós cheguemos onde nós queremos chegar certo? então vamos sempre trabalhar e entendermos que nós somos seres racionais ainda direcionados pelas nossas emoções vamos compreender as nossas emoções não vamos nos livrar delas mas vamos entendê-las e vamos dominá-las no nosso caminhar porque só assim nós vamos fazer aquilo que nós sabemos que devemos fazer Maria de Fátima Miranda só antes da Maria de Fátima Miranda a Carmen Neves está dizendo o seguinte estou aqui em Lisboa divulgando a Rádio Rio de Janeiro olha é impressionante a quantidade de amigos né de Portugal em geral que acompanham a Rádio Rio de Janeiro um grande abraço tem aqui a Carmen Neves divulgando a Rádio em Lisboa temos a Filomena a Aninha o pessoal da Federação Espírita Portuguesa nós mandamos um abraço para todos nos auxiliando a divulgar a Rádio Rio de Janeiro porque divulgar a Rádio Rio de Janeiro é divulgar a mensagem consoladora do Evangelho de Jesus através da doutrina espírita e aí Miranda queria que eu ouvi você também e o João sobre essa nossa dificuldade mesmo conhecendo a doutrina em superarmos as nossas dificuldades emocionais e morais Kardec no capítulo 17 quando vai falar dos bons espíritas e é uma mensagem que vem posteriormente a mensagem do homem de bem ele diz assim bem compreendido mas sobretudo bem sentido o espiritismo levará aos resultados acima expostos que são do homem de bem que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão então nós estamos no departamento de cima estamos raciocinando a doutrina espírita mas precisamos sentir a doutrina então nós temos que meditar em tudo que nós estudamos porque estudar a doutrina espírita é ler muitos livros meditar mas acima de tudo se estudar através do conteúdo que os livros nos oferecem o que nos falta ainda é sentir a doutrina espírita para que sejamos esses espíritas que vão cumprir os seus deveres acabo de tomar uma bronca aqui olha só a daniele baptista ela fala assim estou em valência na espanha também divulgo a rádio rio de janeiro você nunca fala meu nome eduardo e bota carinho de triste ainda botou uma carinha de triste mas botou um beijinho também ela botou umas carinhas de meio triste mas meio pensativa será que o eduardo tem alguma coisa contra mim mas no final ela mandou uns beijinhos então daniele muito obrigado pelo seu carinho eu vou ter que fazer mais meia hora de programa só para falar o nome do povo as pessoas mas o aluísio gente ele fica dizendo para mim vamos agilizar isso aí não pode ficar só lendo tem que falar da doutrina o aluísio me pressiona tem que falar com o aluísio para ele me autorizar e a meia alves também mandou coraçãozinhos só pressionar não vocês estão vendo a glorinha trindade aproveitando para o joão falar sobre o mesmo assunto dessa dificuldade mesmo conhecendo a doutrina que a gente enfrenta ela fala assim antes me culpava por conhecer a doutrina e ainda caí devido ao meu emocional hoje eu agradeço porque devido a esse conhecimento eu caio mas me levanto e não desisto da vida como fiz em outras encarnações Niterói sempre na escuta sou do Gevan eu só não sei qual é a sigla um grupo espírita é o Gevan e aí o João Nogueira é muito interessante viu Eduardo ela fala em culpa eu queria que você falasse sobre isso nós estávamos falando exatamente antes eu também me culpava no início porque a gente quer melhorar e não consegue aí fica aquela culpa tem um trecho do livro o mestre na educação do Vinícius Pedro de Camargo que ele diz o seguinte o homem levou leva né muitos séculos aprendendo a agir de acordo com as suas emoções aprendendo a agir de acordo com as suas reações com seus instintos que são muito mais animalizados do que espiritualizados ainda e aí quer em uma encarnação quando conhece a doutrina espírita passar de um ser muito falido para anjo para o espírito puro não é assim é aquela velha história que a gente eu ouvi pela primeira vez quando eu fui a Casa do Caminho lá na Vila da Pinha a primeira vez a natureza não dá saltos e aí a gente fica numa coisa de a natureza não dá saltos então eu posso ficar tranquilo também não nós somos extremistas ou 8 ou 8.888 nem 8.80 extremistas mesmo e Siddhartha Gautama diz que o bom é o caminho do meio nós precisamos olhar para dentro de nós e ver onde é que estão os erros para a gente ir consertando mas se eu cair de novo Emmanuel tem uma frase que é fantástica ele diz o seguinte se vieste a cair erre-te recomeça trabalhando vai age a gente muitas vezes por conta da culpa o sentimento de culpa a gente acaba não fazendo ah eu não posso ir lá no centro da passe porque eu errei eu não posso ir fazer uma palestra porque eu errei nós temos que fazer gente temos que trabalhar arregaçar as mangas e a luta a doutrina ela precisa que nós divulguemos ela e divulguemos por onde pelas nossas ações em primeiro lugar pelas nossas palavras em segundo quando Jesus fala lá no capítulo 8 do seu evangelho segundo João no versículo 32 todo mundo conhece conhecereis a verdade e a verdade vos libertará só que esquecem o que o versículo 31 fala quando Jesus adverte antes se permaneceres na minha doutrina sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará ou seja a gente tem que se enquadrar dentro dessa doutrina que é maravilhosa nos faz repensar a nossa vida as nossas atitudes os nossos pensamentos as nossas palavras sabermos que nós vamos continuar errando mas cada vez menos errando cada vez mais nós vamos acertando porque o conhecimento o estar na doutrina de Jesus é buscar dentro de nós o cumprir esses mandamentos mas e aí a gente tem a possibilidade de conhecer essa verdade e ela cada vez mais nos libertar de nós mesmos fala aí Miranda é que enquanto o João estava falando nós nos lembramos que na introdução do livro dos espíritos Kardec ele coloca assim no capítulo 13 um determinado parágrafo ele diz são precisos alguns anos para formar-se um médico medíocre e três quartas partes da vida para formar-se um sábio e querem em algumas horas adquirir a ciência do infinito então a doutrina espírita fala de nós espíritos imortais que trazemos uma longa jornada de equívocos e condicionamentos perniciosos então não é de uma hora para a outra que nós vamos conseguir atingir o ideal tem aqui uma participação da Angela Madeira sem acento que ela sempre me cobra que não tem acento vamos lá ela diz assim o Aloysio está certo mais esclarecimentos e menos falatório mas fala de mim aí por favor aí Aloysio Angela Madeira começou bem mas depois escorregou é a racionalidade e a emoção vamos lá Noêmia Marçal um grande abraço ela está dizendo assim parabéns amigos minha filha desencarnou quase dois anos sonho muito com ela são pedaços do sonho gostaria de uma psicografia tenho tanta saudade e aí o espiritismo é o consolador Aloysio ela quer uma mensagem da filha busca essa mensagem que você necessita nos ensinamentos de Jesus busca essa mensagem que você necessita dentro do esclarecimento que a doutrina dos espíritos nos traz porque é por esse entendimento que você vai encontrar o caminho para sentir-se bem para você saber que nós estamos aqui de passagem e que na realidade como diz Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida quando fala da parentela a verdadeira família é a família espiritual é aquela que se une pela afinidade e esta é perene a família corpórea ela é transitória não é que não tenha valor tem sim muito mas é através da família corpórea que nós construímos a família espiritual então vamos estar certos se nós temos o amor nós estamos juntos e continuamos juntos posso corroborar pode deve quando Jesus aparece pela segunda vez na casa da sogra de Simão Pedro e o Tomé está presente dessa vez porque da primeira ele não estava e ele duvidou e depois que Tomé toca no seu corpo perispiritual como é que se diz? materializado obrigado fugiu ele diz ele creu em Jesus e Jesus fala assim tu creches porque vistes bem-aventurado ou seja, feliz é aquele que não viu e creu então uma mensagem da sua filha não é isso? da sua filha isso ela pode pode aparecer pode chegar pode até ser verdadeira mas o importante é essa ligação sentimental que você tem com a sua filha e mandando sempre coisas maravilhosas para ela isso é importante e já aproveitando também queria mandar um beijão para o Jorge Medeiros nosso irmão Jorge Medeiros que o seu Renatinho ele voltou a pátria espiritual na última sexta-feira se não me engano então o Jorginho beijão para você para a esposa toda a família e você foi na quinta-feira quinta né? é e que o Renatinho daqui a pouco está prontinho para voltar e ajudar vocês e ajudar todos nós mandar um abraço para a Vilma de Niterói a Edna do Valqueire a Inalda da Penha a Yame Alves está falando que a culpa são dos grilhões em nossos pés o Espírito Humano tem uma frase no livro Pão Nosso que ele diz o seguinte contra o nosso pequeno desejo de sermos bons existem milênios em que nós nos comprasíamos no mal daí a nossa dificuldade em conseguirmos aproveitar da forma como gostaríamos do conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona mas é dever nosso diz Kardec o Espírito da Verdade coloca em Evangelho segundo o Espiritismo reconhece o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as más inclinações então temos que nos esforçar mais não podemos utilizar como desculpa o nosso passado para não avançarmos se não conseguimos ainda amar como deveríamos que pelo menos possamos raciocinar no bem ainda que estejamos com raiva não vamos revidar o mal com o mal não vamos de forma nenhuma alimentar mágoas desejos de vingança porque só isso já faz com que a gente esteja no caminho correto quer a Maria Tereza agora? vamos encerrar com ela segura ela aí a Luísa Guigino suas considerações finais porque a hora já é muito interessante é muito rápida essa consideração o Espiritismo ele tem uma proposta consolar e esclarecer então a única maneira de nós alcançarmos essa consolação e esse esclarecimento é através de nós nos dedicarmos a entender a proposta espírita porque quando nós estudamos nós nos esclarecemos a respeito nós encontramos caminhos que nos levam a uma satisfação íntima e a uma força interior que nos leva a caminhar cada vez com mais vontade com mais vigor Maria de Fátima Miranda aproveita e responde aqui ó deixa eu ver a nossa companhia Elisabeth de Coelho da Rocha ela fala é muito difícil conviver com desafetos enxergar as máscaras que as mesmas usam a ponto de acharem se iluminadas não tenho conseguido administrar isso no meio que vivo e aí é importante lembrarmos que nós também ainda usamos máscaras não é e somos o desafeto de alguém e os benfeitores nos tratam com muito respeito e carinho no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo numa mensagem de Erasto no final ele faz uma pergunta ele fala a respeito daqueles que são chegados chamados ao Espiritismo mas o verdadeiro Espírito e o verdadeiro Cristão são a mesma coisa ele diz assim se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviarão quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho e ele mesmo dá a resposta reconhecê-lo eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão reconhecê-lo eis pelo número de aflitos a quem deve consolo reconhecê-lo eis pelo seu amor ao próximo pela sua benegação e pelo seu desinteresse pessoal reconhecê-lo eis finalmente pelo triunfo dos seus princípios porque Deus quer o triunfo da sua lei então nós vamos deixar como mensagem derradeira é que nós temos a responsabilidade dentro e fora da casa espírita levar ao outro e buscar desenvolver cada dia em nossa vida a compreensão da causa espírita para que nós sejamos aqueles que vão apresentar Jesus ao mundo porque lá fora ruge a tempestade mas aqueles que conhecem o Cristo tem o dever de falar e vivenciar o mínimo possível daquilo que já aprendeu João Nogueira vamos terminar com a nossa querida Madre Teresa uma citação dizem que aconteceu eu acredito muito que aconteceu Madre Teresa de Calcutá estava nas ruas de Calcutá atendendo aos desvalidos da sorte quando ela encontra um homem caído cego e ela vai assisti-lo dar comida dar água dar uma palavra amiga e ele vira e pergunta para ela qual o seu nome qual a sua religião quem é o teu Deus e a resposta dela foi meu nome é Teresa minha religião é o amor meu Deus é você muita paz a todos até o próximo debate na Rio se Deus quiser com André Afonso Monteiro quinta-feira este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte do Clube da Fraternidade do Clube da Fraternidade Obrigado.